É isso mesmo? Andareando? Sim! É! Meu Deus do céu! Depois de mil anos! 4 anos! Mano, esse negócio não tem capítulo 4, gente. Porque eu não sei o que aconteceu com o Canadá Passa o tempo, um, dois, um, um... Mas vocês vão avisar que tem outro criou... Tipo, criador, um vídeo e um detalhe, gente. Vocês acabam de ter postado o capítulo 4 ou o 5, né? De outro canal, eu não vou saber, né? Rapaz, já cortou o tempo. Mas vamos começar. Iniciar. Olá, eu nem sei o nome de Paró. Eu não lembro, não. Também, eu não lembro. Faz eras. Seja bem-vindo ao episódio 3. Amigos e rivais, Warwick de Aldirian. As margens dos personagens pertencem ao mesmo, exceto o roteiro que pertence ao passatempo. As margens do episódio foram ilustradas pela Fanny Souza. Esse jogo não tem fins lucrativos. É totalmente grátis. Atenção, esse episódio tem uma novidade. O modo off, que é... What? O modo off estará ligado quando aparecer esse botão. Ele permitirá que você veja o diálogo sem que a sua guardiã esteja presente. Hum? Não entendi. Ele... Ah! Tá. Você não entendeu isso? Não, que eu... Eu pensei em outra coisa. Entenda. Só você virar sua guardiã não. Ok? Ok. Ok, né? Ok, entendi! Tá? Entendi. Que bom. Agora não esqueça de curtir a página e se inscrever no canal Passatempo. Já sou inscrito. Já curti. Para ficar muito fãs e copo dentro dos outros áudios. E também de curtir e deixar seu comentário no vídeo original do jogo do Youtube. Canal Passatempo é importante e compartilhe. E eu até deixaria, né? Mais um favor no canal. Não que isso seja importante, mas você precisa informar o seu nome. Qual era o meu nome mesmo? Era Bucetiana? Bucetossauro? Vadia? Sei lá. Tá, vai. Vamos votar vadia. Tremeu a tela, meu Deus. Seu nome não foi aprovado porque... Meu Deus! Meu Deus, ele sai... Eu não acredito. Meu Deus, ele sai... Meu Deus, ele sai... O jogo foi proibido pra mim. Fim. Meu Deus! Eu não vou com uma coisa agora. É isso. Eu não tô acreditando. Mano, sim! Meu... Eu tô... Hahahaha Que manda ter um nome desse? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Divirta-se! Caralho, mano! O que eu ia me matar do coração? Eu achava que eu não ia poder mais jogar. Meu Deus! Que demais! Muito bem! Pobre, vadia! Eu não quero deixar de jogar com esse... Mano, a cara que ele fez! Vadia! O que eles estão fazendo aqui? Não foram avisados nos Black Docs? Quem será eu? O que eles estão fazendo aqui? Que estava com o espírito ruim pela forma que eu olhava para o Azarel. Eu nunca tinha visto assim antes. Nem de longe parecia aquele Nebra que saiu muitos dias daqui do QG. Nossa! Nebra avança. Nebra avança para cima do Azarel como se fosse atacá-lo. Azarel se afasta. Nebra! Cale-se! Depois a gente conversa. Ela fala para Azarel e depois me pega pelo... Ele fala para Azarel e ela pegar pelo braço. Vamos! Calma! Calma! Espere! Por que você falou assim com Azarel? Não tem nada a ver com isso! Eu que saí do que já com conta própria! Azarel só fez ela de noite! Tremeu de novo! Para com esse trem ali! Que porra! Azarel só fez ela de noite! Tremeu de novo! Azarel! Azarel! Vem! Vamos! Nebra! Para! Eu não estou machucada! Eu não estou machucada! Eu estou pegando assim! Vou ficar! Poxa! Ela está no colô na garganta e querendo chorar! Coitadinho! Cadê o Azarel? Por que ele não entrou? Falou que foi que ele tinha uma grita de motores! Esqueci ele! A gente estava impedindo de entrar! Vem! Não encosta em mim! Estou me esquivando para ele não pegar no meu braço! Olha para o portão e nada do Azarel entrando! Nebra! Falcion! Compre ele e abraça um forte e comece a chorar! A imagem! Ah! A gente foi paquera! Ah! Que fofinho! Ah! Vadinha! Que fofinho! Ah! Meu paquera lindo! Que fofinho! 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 Calma assim! Eu não! Eu estava com o Azarel! Nossa! Que fofinho! De que mundo você é? A terra! Pfff! Eu não fui fazer nada! Se não tivesse aquele pó, seriam os 3 engolidos vivos! E por que você age daquela maneira com eles sabendo disso? Que raio vocês estavam fazendo fora do QG? Nebra! Eu que saí do QG! Depois ele foi! E o que ele foi fazer atrás de você? Não é na sua conta! Certo! Certo! Não venha querer me controlar! Você! Você está bem a ouvir gritos! O Nebra chegou! Eu estou ótimo! Obrigada! Sim! Ele chegou! Pelo menos o jogo não trava! Não é diferente do Harry! Porra! Badia! É importante que você e os outros vão informar o que aconteceu para Mikko e Layton! Eles estão na sala do cristal! E cadê o Ezarel? Ele estava aqui! Não sei! Oi! Meus dois sem pais! Meu! Já sabemos! Como? O Ezarel já veio aqui! E onde ele está? Souberam o que aconteceu! Ele foi entrando na sala! Muito bem! Nebra! Agora não sei como estava fora do QG! Até aquele momento não era para a Tana! Estava tudo sob controle! Alguma coisa do errado! E é isso que vamos procurar saber! Por que o Black Dog chegou tão próximo assim? Olha para o Ezarel com o olhar dizendo, viu? Sob controle! Nebra! Já está! Sai do QG por favor! Nebra! Sai do QG por favor! Nebra! Ela olhou para mim! Você também! Ai, desculpa! Esse Ezarel? Cadê esse elfo? Eu já dei uma volta em tudo e não achei! O que é que você quer? Você já foi no quarto dele? Ela já sai debaixo de vampira, quer? Oi? O que vocês estão fazendo aí, menina? Estava consertando a pia, estava vazando. Uau. Então eu não tenho coragem. Não é difícil, é só trocar o cano. Não, eu falei no quarto dessa hora. Eu não tenho coragem. Ué, por quê? O Ezarel é meio fresco, pode achar o fim do mundo. É, vai lá e vive lá quando está aqui. Hummm. Opa. Eu vou lá também, normal. Nossa, tem a liberdade sim. O Ezarel está dando atividade para todo mundo, não é isso? É, ela vive lá? Sim, ela não tem cerimônia lá. Cara, está todo mundo desconfiando que a Evelyn é a esposa, a namorada do Ezarel, cara. E a Kago está muito desculpada. A Kago está muito desculpada. Você falou com o Nebra? Ele não estava para papo. Ela estava muito irritada mesmo. Você nasceu de novo. Ah, pois é. Eu vou indo então. Boa noite. Boa noite, Badia. 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 Eu queria tanto falar com a Zarela. Eu vou dormir com a Zarela. Fá com a Zarela, porra. Mas é melhor não incomodá-la. Eu escolho falar com a Zarela, porra. Eu escolho falar com a Zarela, porra. Depois que eu come água, não consigo tomar o banho de minha adolescência. Eita, porra, pesadelo. Ah, não. Meu Deus do céu, o que é isso? Opa, o que é isso? Tá ouvindo meu coração. É pra mim. É seu. Ai meu Deus do céu, para com isso. Para, 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 para. Para, sem música... Sem... 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 Vou falar. Ah, muito assustada. Que susto da porra, mano. Que foi isso? Zarela. Preciso vê-lo e vai ser agora. Nossa, de noite. No quarto, é de noite. Aí a gente vai lá no quarto e vê-lo com a Evelyn. O Nebra. O Nebra. Me esconde atrás da coluna. Ele é vampiro, querida. Não adianta me se esconder, não. Sente esse cheiro, sabe? Sacas. Nebra, preciso falar com você. Agora, te interessa muito. O Deus vai para a biblioteca. Tá. Tudo bem. Ai meu Deus. Será que a gente está dormindo? O que eu estou fazendo aqui? Não sei. Também queria saber. Eu enfri na barriga misturado com receio, vargonho e medo. Eu... Hã? Ah, foi boa. Tá. Ai! Você quer me matar do coração? Eu pensei que viesse mais nessa hora. Pois é, eu sou muito safada mesmo. Pois é, ele deve estar dormindo. Eu já vou. Espera. Fala baixo. Desculpa, ele não está dormindo. Deve estar lendo. Não vou atrapalhar. Espera. Meu Deus, vai logo. Ela bate na porta e sai correndo. Olha a Gea. Fico petrificada. Quem é? Sou eu. Hello. It's me. Picar. Ele abre a porta. Opa. Opa, oi. Opa. Ele dorme assim com essa roupa. Algum problema? Ele fala com o braço encostado na porta em cima da cabeça. Ouvimos passos. Entra. Oi. Opa. 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 Nossa, que quarto bonito. Opa. 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 Eita, eita porra, eita porra. Leva um grito do lado de fora do quarto. Moço, que que... Abre essa porta! Na cara! A porra! É, mas o que ele quer? Shhh, fica quieta. É o Zarel! Aquele foi no meu quarto, não me achou. O que que ficou no meu quarto? O outro. Não tem essa problema. Onde estou aqui do Rico, a minha mão roxa? Sua cara, que dura. É o que pode abrir ela, é sua. Pelo menos a minha queda, é uma só. Mais dura que o metal. Zarel, não provoca. Fala o baixinho segurando o riso. Abre essa porra! Leva, vai dormir, ele não vai abrir. Eu quero dormir, eu quero fazer barulho. Viu que ela está no quarto dele? A maior de conversa é o ful. Eita porra. Zarel, toma um remédio. Zarel, você é louco! Ele vai te pegar amanhã, Jesus. Opa! Me pegar? Vamos ver quem pega quem. Pfff! Você não tem medo de ver ele? Que? Medo disso? Eu só não abri a porta porque você está aqui. E amanhã iria sair uma vaga para a chefe da sombra. Nossa, você não parece ser disso, de briga. Não sou, mas vou ensinar. Tenho que treinar as habilidades para não enferrujar. Essa espécie a gente pega pelo cangote. A enfiar as unhas nas costas e sair rasgando nossa aninha segurando no cangote. Não, gente. Ai, que amor, Zarel. Não pensei que você está ajudando nele a cada vez. Você sabe o que ele quer dizer? Vai saber, aquele imbecil. Eu não gostei de como ele falou com você hoje à tarde. Eu me aproximo dele. Eu não acredito que me defendam. Eu sei, mas você não falou nada. Estávamos olho no olho e falavam uns baixinho. Ui? Você já foi perigo no momento. Nós tocamos nos guiar. Sinceramente, eu estava assustada, mas eu já estava com você. Opa! Você não entende? Eu não podia fazer nada. Eu sei, mas não importa. Eu me sinto segura quando eu estava com você. Hum! Oi! Interestante. Ah, tocou a musiquinha. Ai! Ai! Ai, que fofo! Bom. Olha, abraça de volta a primeira vez. Melhor do que aquela... Do episódio... Seu episódio. Mas eu achei fofo do episódio. Ai, sei, sei, sei. É, foi. Eu amo o Nebra. Eu amo ele. Ah, to vendo a confusão. Eu não agradeci. Pois deveria. Amanhã resolvo isso. Agora do cedo que ele não pode. Não está mais vivo depois. Eu não agradeci. Eu não vou colocar minha mão na sua noca. Ele só sabe que eu estou alçando o tempo. O que você botou não? Você queria beijar ele só safado. Nossa! Vamos, saia esta tarde, você não sabe mais o que está fazendo Vamos ver A porra já baixou lá fora Ele passou a mão na cabeça Vou correndo para o meu quarto O que foi aquilo? Meu Deus Toca, toca O que? É ele? Ai meu Deus, é ele Estava me aprontando Vou abrir a porta, é o Nebra E acertei Onde você estava? Por que? Eu Isso não importa Você não estava no seu quarto Então você e me dadamente ele entrou no meu quarto Por que você entrou no meu quarto? Sim, eu precisava sair Eu fui passear pelo Tio de Genebra Mas não é sobre isso que eu quero falar Eu quero te pedir desculpa Por eu não ter te agradecido Quero te agradecer por ter me salvado a minha vida Seria eternamente grata Não é do certo você saberá agradecer Hum? Como assim? Isso não é o suficiente? Hum? Boa noite Nossa, safado Agora, sério Eu quero que eu agradece Eu quero que eu agradece de outra forma O pessoal está reunindo no corredor Será que aconteceu alguma coisa? Eu vou ver Eu quero que você não sei chamar a atenção O que foi aquilo? Não consegui dormir mais Nem me fale Claro que eu preciso se controlar E o que o Azana fez para ele agir assim? Não está bem Eu não estou brigando desde que eles eram meninos Mas não tem problema Esses dois se amam Logo, logo vão estar se beijando de novo Dessa vez eu acho que isso é difícil Eu também Como assim? Eu vou comer algo Também não podemos nos atrasar E aqui Reuniou com o amigo É melhor eu sair daqui O Neuro está indo ao laboratório Ai meu Deus Ele entra e eu fico na porta Não tem quantos minutos de gravação? Por exemplo, Zekio É... 21 Nada Aqui um pouco eu paro Ele entra e eu fico na porta Quando a Zerow vê que o Neuro entrou Ele para o que está fazendo Cruz os braços Inconfiamente Os seus ficam se encarando Parece até que a gente está conversando Ai mano, o que é isso? O uso Briga O que é o que é essa opção, hein? O que é só que você foi atrás de... De um pler Um badia Mas era de cruz dos braços e põe nos bolsos Ai, nada Mas sinceramente não podia você chegar Você me colocou em perigo Mas nós não estávamos para você Não imaginando Eu tivemos uma coisa de um prazer Não interessa Não interessa Irresponsável Não, nós não temos Mas se eu não me arrancar Eu quero fazer uma coisa de um prazer Eu não quero fazer uma coisa de um prazer Eu não quis Eu não quis Eu quero ser perigoso para ela Não me repas, essa pessoa não levou ? Husar Hisa Silah 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 O que é isso? Não é. Eles estão se encostando. Tem que chamar ajuda. Podia separar só da minha. Mas tudo bem. O lugar que está no bolívio. Valky, o nome é zero. Obrigado. Onde estão? No Labar. É um laboratório. Chegamos. O Valkyion e eu... E eu continuo atrás da porta. Não, o Valkyion entra e continua atrás da porta. Vamos parar agora. Valkyion não se meta. A expressão das era muito de sarcástico para ódio. Parece que ele realmente... Ele quer brigar. O que vocês vão fazer? Se ela quer afetar os dois Black Ducks. Não aguento ver essas acusações. Desse mentira protetor. Não aguento ver essas acusações desse mentira protetor. Não aguento essa plataforma... Não... Tô falando da espécie de apatia. Nebra, você quer ver o que aconteceu? Sabe tudo bem? Você liberou e pronto. O que é o filho é você? Porque eu fui na padinha e me disse que ela não estava lá para você para exploração. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Abre o favor. Ele se sentiu sem cloro. Não pode falar com o seu plano. Falou. Aos meus amigos! É isso aí! Aos seus braços estão interessados à下去. Aos e seus braços são os braços. Quero saber! Eu quero que vai pegar outra parte... Temos da c Sylvi. Falou o centro comparativo. É Steelão. Ela sabe para receber três filhos e vai ser bem merecível. Vem! Vem! Dá o tipo de análise! Não, dá o tipo de análise! Você passou um dia na enfermaria! Opa! Neuroreplace! Não sei se você não vai me sentir! Vai pro inferno! Se quiser! Estudo que você é uma história! Você vai me ajustar! Não, meu! Já, 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 já! Você está colocando em questão a autoridade que permitiu a saída deles no QG! Isso é grave? Tudo bem, estou falando disso! Vamos sair de mim agora! Eu não vou ficar sabendo isso! Mas eu vou começar a sobre esse assunto! Acabou! Não abre palco! Vem em direção! Eu sei! Nossa! Vem! 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 Vem!